Desde quando eu comprei esse shield azul aí, eu tô testando ele em vários lugares e agora vim trazer um teste forte aí, né cara? Será que esse shield faz valer a pena pra quem quer caçar com um level muito baixo em Azura Mirror? Claro que eu não tenho um level 270 na verdade, né, porque é o que vale a pena, é o level do shield, pra caçar aqui agora pra fazer esse teste, né? E não daria pra comparar com esta arma que eu estou usando agora, que é o Falcon Battle Axie, porque o Falcon Battle Axie é pra level 300, então teria que ser um level 270 caçando apenas com Naga Axie aí Ou então se fosse de Sword, seria uma Sword de Energia lá, a Gnome, e de Club não daria porque a Club seria 300 mais Então não caçaria aqui de Club com o shield no level certo, porque, né, não ia ter como utilizar a Club, embora você pudesse utilizar uma Naga Club também com físico aí Que daria mais ou menos parecido, mas não ia ficar igual Então vamos aí a análise desse shield pra um level 354 caçando Azura Mirror, que é uma hunt pesada pro level Embora esse boneco aí tenha 114 de Axie mais 2 de loyalty, vai pra 116 Então fica aí com os nossos comerciais, já deixa seu like no vídeo, faz seu comentário Ajuda a gente aí, é... jogando nos odd servers, comprar as moedas e jogando nos joguinhos que vão aparecer aí, fechou? Tamo junto! Ajuda a gente aí, é... jogando nos jogadores Fala meus amigos, rifa nova no ar aí, um ED500, você pode ganhar um ED500 por apenas 1 real O link tá no primeiro comentário fixado, é só você ir lá comprar rifa Lembrando que tem bônus e desconto aí pra quem comprar mais de 100 números, 200 números, 300 números Então você pode pagar até menos de 1 real e concorrer a um ED que custa mais ou menos de 5 a 6 mil tibia coins, tá? Ele pode até valer uns 10 aí, mas não vamos colocar isso como ideia não Porque vão chutar aí nos 6k de coin, beleza? E o cara que comprar mais números, ganha 750 tibia coins também Lembrando que assim que a gente vender 1.300 números, eu coloco a data que vai ser sorteado a rifa Tem 2 mil números só a 1 real, vai lá e compra agora, beleza? Tamo junto, brigadão, valeu! E Venor, pin to the wall, screen full of enemies Felt like the world was ending, but we stood tall Don't even get me started on the Serpentine Tower All those crazy riddles felt like they'd never end But this time we're not just fighting and solving riddles We're crafting 2, I mean hundreds of custom items Bom, visto aí os nossos queridos OTs e também, claro, a rifa do ED500 Que você pode comprar no primeiro link fixado aqui embaixo Compra, 1 real, hein, mano? Vamos lá falar sobre o que interessa nessa hunt aí Cara, dá pra ruxar muito bem esse bonequinho aqui, caçando em mirror, né? Antigamente eu tava com planilha de mirror lá em Chandebra A Chandebra acabou, não tem mais planilha Então fica muito complicado de eu ficar dando claimage e pegando mirror, né? Mas se não fosse esse problema, cara, dá pra upar muito bem esse bonequinho aqui A diferença é que eu vou perder muito dinheiro, né? Porque se, por exemplo, eu caço do 350 ao 500 aqui A grana por hora é muito pequena Então compensaria mais eu já comprar um level 500, né? A não ser que fosse um projetinho Aí eu compro um level 500 que faz mais XP hora Caça em alguns lugares como leão, a food de fogo, a food de gelo, nem tanto, né? Bom, até aqui mesmo em mirror caso eu conseguisse pegar E eu não sei outras hunts que daria pra fazer essa evolução A menos que fosse um projeto de Charlovinho Já que esse é o nome do boneco, né? E eu comprei ele pra isso Embora eu já tenha evoluído pra outros EKs aí Como vocês podem ver nos outros vídeos Custo-benefício dá pra fazer melhor de outras formas Mas caso não, a Azura é um baita de um lugar Então vamos testar aí esse machadão Que é muito forte, né, cara? Esse machado é quase uma arma bis Ele só não tem 3 slots e não tem aqueles críticos todos Mas ele tem 57 de dano E ele tem mais 3 de Axis, se não me engano Ou seja, ele deixa o boneco muito forte Como você pode ver, eu fechei no box de Azura aí Como se, mano, não fosse nada, né? Isso que eu não estou com proteção de morte na armadura E quando eu colocar o shield Não estarei com proteção de morte no shield também Mas vocês vão ver que esse shield Ele é muito forte, ele é muito poderoso Ele deixa o boneco muito confortável na hunt O que é meio complicado de se falar Porque com esse boneco Eu tô num momento onde qualquer coisa serve Porque ele tem muito skill Então tanto faz o que eu utilizar nele A resposta vai ser muito parecida E obviamente só vai aumentando a XP A hora que eu for fazendo Mas qualquer coisa que eu colocar nele aqui Vai ser muito parecido Se eu colocar uma destruction de 3 slots aqui Vai ser muito parecido com isso aí também E obviamente até se eu colocar Uma arma de 2 slots aí De físico Vai ficar meio que parecido Nesses 15 minutos Eu bati mais XP Com o Falcon Berwax Que foi aí ó Basicamente 3.9 Tem alguns momentos que eu chego Beirando quase 4 né Tem alguns errinhos aí Que eu tô cometendo Claro E esse boneco tem low blow Matei 97 a 98 azuras de cada O que foi bem legal aí A critério de comparação E no gasto Vocês vão ver que agora Vai acabar os 15 minutos Eu gastei 99 de supply Eu gasto bastante Cassino aí Principalmente com esse charzinho Dá pra diminuir o gasto Dá pra ser melhor A ideia é comparar eu comigo mesmo Porque se eu fosse comparar eu Com outra pessoa Com certeza Daria resultados diferentes Uma outra pessoa Teria que fazer o resultado Com esse axe Com esse shield E com aquele outro axe ali E ela mesmo se comparar Então eu estou comparando Eu comigo mesmo O profit ali foi idêntico Basicamente Nas duas parciais E vocês vão ver agora O bonequinho Continuar caçando aí Com agora O naga axe Que tá com crítico E Mana Se eu colocasse money life Aqui Com certeza Gastaria muito menos Faria mais profit E ficaria muito bom Essa hunt aqui Mesclando aí Um profit Com XP Sendo que aí Com certeza Cairia muito XP E subiria bastante O profit Principalmente se eu coloco Dois imbibes de morte Aqui Que o boneco Ia ficar um tanque de guerra Com muita sustain Obviamente Ia demorar um pouco mais Pra matar Caindo a Olha só Que maravilha Que trap maravilhosa Esse cara Que vocês assistem É eu O famoso K'Night Aranha Da voz rouca Então Obviamente Targetando lá O Hellspawn Ali atrás Obviamente Também Vai cair A XP Se você for Colocar money life Mas você vai ficar Caçando muito mais confortável E não vai dar Esse xablau De baixar Bastante a mana Eu não sei Se nessas voltas Que eu gravei Eu peguei duas parciais Eu não sei Se eu tava conversando Muito com o chat Como eu pego isso da live Tem chances De eu errar bastante E pra eu gravar o vídeo Perfeito Eu teria que fazer Umas 4 ou 5 horas Com cada machado E aí vocês sabem É impossível Caçar 10 horas Numa semana De mirror Fazer o vídeo Editar Pegar os melhores momentos A melhor volta Fazer isso fora de live Sem prestar atenção Pra isso Eu teria que viver De gravar vídeo E não E não tem como Fazer isso Porque eu teria que ter 75 milhões De visualizações Aqui no canal do YouTube E se você quiser Que eu melhore Você pode clicar aqui No gostei No likezinho Clica no No sininho Manda esse vídeo Pra algum amigo seu Aí também E se você quiser Virar membro Do canal do YouTube Assim eu consigo Me dedicar mais Pra gravar os vídeos E tentar trazer Resultados melhores Pra vocês Cara Esse shield é muito caro E obviamente Ele não vale a pena Pra você comprar ele No level 300 Mas qualquer comparação E qualquer conteúdo Mostrando ele Eu acho que é interessante E vale a pena mostrar Porque senão daqui a pouco Alguém vai falar assim Cara Eu preciso comprar esse shield Mano Não precisa não Eu acredito muito Que se você caçar aqui Com Falcon Shield O resultado vai ser Muito próximo a isso Se você caçar até Com o shield da Soul War Mas obviamente Aí você teria que ser Level 400 O seu resultado Seria parecido Ou até mesmo Com um Gnome Shield Seria bem legal Tá Então você consegue Fazer essas coisas aí Bom De qualquer forma Ele é um baita No shield Mais lá pra frente Então ele tem se mostrado Muito forte E muito legal Pra usar Principalmente Pra quem usa Club Que tem duas armas Muito fortes De uma mão Até mesmo Pra quem for caçar Sphinx ali Com machado Ou a Sword Death As duas Level mais baixinhas Ali né De 400 A Soul War Ele funciona muito bem E a longo prazo Ele é um bom item Mas ele tá muito caro A gente sabe Que não vale a pena Pra qualquer pessoa Comprar Beleza? Mas fica aí a comparação 99k de supply Gastos A mesma coisa 97, 98 Azuras mortas E a XP Não chegou a 3.9 Mas ficou ali Entre 3.7 e 3.8 Que basicamente Não mudou muita coisa E aí Você curtiu? Você compra esse shield? Blicada Compre iguais no Moedas Jogue no time Blackjack Rubinote Os OTs Todos aí Dá like E tamo junto demais Muito obrigado Por participar desse canal Espero que vocês Comprem rir Façam se divirtam Ficam felizes Sejam as pessoas mais legais Do mundo inteiro Beleza? Interage com o vídeo Comenta e manda pra alguém Por favor Porque senão o YouTube Vai me gongar Demorou? Tamo junto Obrigado, valeu Curte, compartilhe Inscreve o canal Mas pra todo mundo É muito nóis Valeu, tchau, falou Fui Tamo junto Obrigado Tchau, 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 tchau Tchau